E aí galera, beleza? Aqui é quem fala de ouro de som automotivo SP e hoje galera vou trazer um tema diferente. É uma série de fotos que eu vou postar no canal sobre a época de ouro. A época de ouro de som automotivo SP é quando os modos 12V dominavam nos campanados de som. Vou até estar editando aqui, vou mostrar para vocês. É um tema diferente, espero que vocês gostem. Não sei se tem algum pessoal aí inscrito no canal que era dessa época, de 2009 até 2011, que os 12V dominavam e depois chegou os alta voltagem. Mas eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês, pessoal mais novo, como que era antigamente. Espero que vocês gostem, então deixe aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Para quando o canal postar algum vídeo, vocês já recebem o vídeo em primeira mão. Lembrando galera, eu gostaria de agradecer o pessoal do WhatsApp que me ajudou nessas fotos. Essas fotos são muito raras, muito difíceis de achar e eu perdi muitas no meu antigo GHD, mas estou aí. Agradecimento a todos que me ajudaram e bora para o vídeo. DJ Kleber, o DJ oficial da Saveiro Mal Educado. Agradecimento a todos que me ajudaram e bora para o vídeo. Agradecimento a todos que me ajudaram e bora para o vídeo. Saveiro Mal Educado. Saveiro Mal Educado. Agradecimento a todos que me ajudaram e bora para o vídeo. Agradecimento a todos que me ajudaram e bora para o vídeo. Saveiro Mal Educado. Saveiro Mal Educado. Saveiro Mal Educado. Saveiro Mal Educado. Até o chão As mulheres do baile ao som do MC Dondon Rebolando gostoso E dizendo até o chão As mulheres do baile ao som do MC Dondon Ouça um lugar Ai tá gostosinho É lá dançar no baile Essa gata é um perigo Que sai ou de shortinho E pince no umbigo Vai descendo, vai subindo Depois quebra de latim Ao fundo do eletrofã que vem Vem dançar pra mim Aqui no baile tão certo Vem com o Leandri Ela desce E vai descendo E vai subindo Vai de latim Ela desce E vai descendo E vai subindo Vai de latim Ela desce É lá dançar no baile Essa gata é um perigo De sai ou de shortinho E pince no umbigo Vai descendo Vai subindo Depois quebra de latim Ao fundo do eletrofã que vem Vem dançar pra mim Vai descendo Vai subindo Depois quebra de latim Ao fundo do eletrofã que vem Vem dançar pra mim Ao fundo do eletrofã que vem Vem dançar pra mim Vem com o Leandri Vem dançar pra mim Ai Jay Cesar O melhor para o pancadão E ponto Ela desce E vai descendo Ela desce, ela sobe, ela tá descontrolada